Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no meu dia a dia. É muito bom ter a sua companhia, porque juntos nós estamos vivendo essa experiência de uma leitura orante da palavra e isso transforma o nosso coração, a nossa mentalidade nos coloca diretamente no caminho da salvação, ou seja, da obediência a essa palavra de Deus, que é direcionada a mim e a você. A palavra é para mim e é para você. Vamos juntos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos para mais um capítulo do livro do Gênesis. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos anotar o texto que nós iremos estudar. Gênesis capítulo 23, versículos de 1 a 20. É o capítulo inteiro. Gênesis capítulo 23, versículos de 1 a 20. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Sara viveu 127 anos e morreu em Cariat Arb, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Depois levantou-se de junto da falecida e assim falou aos Eteus. Sou estrangeiro e hóspede no vosso meio. Cedei-me em propriedade entre vós um lugar de sepultura, onde possa sepultar minha esposa que morreu. Os Eteus responderam a Abraão, por favor, escuta-nos, Senhor. Tu que és um chefe poderoso entre nós, sepulta a falecida no melhor dos nossos sepulcros. Ninguém de nós te negará uma sepultura para a tua falecida. Abraão levantou-se, prostrou-se diante dos donos daquela terra, os Eteus, e disse-lhes, se deveras quereis que eu sepulte minha falecida esposa, atendei-me e pedi por mim junto a Efron, filho de Seó, para que me ceda a gruta de Macbela, que lhe pertence e que está nos fundos de seu terreno, que a venda a mim pelo seu preço como propriedade funerária em vosso meio. Efron estava sentado entre os Eteus. Efron, o Eteu, respondeu a Abraão em presença dos Eteus e de todos os que vieram até a porta da cidade. Por favor, escuta-me, Senhor. Eu te dou de presente o campo, com a gruta que nele se encontra. Dou-o na presença dos meus compatriotas. Sepulta a tua falecida. Abraão tornou a prostrar-se diante dos donos daquela terra. E assim falou a Efron, para que todos ouvissem, faze o favor de escutar-me. Eu te pagarei o preço do terreno. Aceitai-o para que possa sepultar ali minha falecida. Efron respondeu a Abraão, escuta-me, Senhor. O que é para mim e para ti um terreno no valor de quatrocentos ciclos, quatro quilos de prata, para sepultar a tua falecida? Abraão concordou com Efron e pesou diante dos Eteus a prata que este havia pedido. Quatrocentos ciclos de prata, segundo o seu peso no mercado. E assim o campo de Efron, em Maquepela, em frente de Mambré, tanto o terreno como a gruta que se encontra nele e todas as árvores dentro dos limites do terreno, tornaram-se propriedade de Abraão na presença dos Eteus e dos que vieram até a porta da cidade. Depois Abraão sepultou sua mulher Sara na gruta do campo de Maquepela, em frente de Mambré, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, o terreno como a gruta passaram dos Eteus para Abraão como propriedade funerária. Vemos aí a partida de Sara. Sara que morre. E a gente precisa compreender que Abraão era um migrante, um estrangeiro, naquela terra de Canaã e não tinha propriedade no seu nome. Então, ele precisa adquirir uma propriedade para sepultar Sara. Então, ele não aceita a propriedade de presente. Depois de plantear a sua esposa, como nós vimos, depois de ter guardado o luto, de chorar por ela, ele foi ali fazer o negócio. Ele foi ali comprar essa terra dos Eteus. Os Eteus são descendentes de Sete. Então, ele vai e não aceita de presente. Então, é a primeira terra que Abraão tem a documentação dela, que pertence a ele e depois aos seus descendentes. Claro, os descendentes de Abraão depois comprarão toda a terra de Canaã. Será deles. Mas é importante esse comportamento de Abraão, exatamente para que ele tivesse uma garantia de que ninguém interferiria ali naquela propriedade funerária. Ele compra o campo e também a gruta de Maquipela, onde ele enterra a sua esposa Sara. Ali também Abraão será enterrado. Ali também Isaac e Rebeca serão enterrados. Jacó e Lia serão enterrados, os descendentes. Os palestinos vão dizer que é em Siquem, não Hebron, essa terra onde Abraão enterrou Sara, onde ele foi enterrado. Depois Isaac, Rebeca, Jacó, Lia. Nós vamos perceber exatamente aí esse contexto. Mas é muito importante a palavra, a honestidade, a sinceridade do coração. Foi um preço exorbitante que Abraão pagou naquela terra. Mas ela passou a ser terra dele e dos seus descendentes. Exatamente para honrar a memória da sua esposa. E depois a gente vai ver ali dos outros descendentes que também serão sepultados em Maquipela, nessa gruta funerária. É importante a gente também perceber esse respeito, esse amor a Deus em primeiro lugar, mas também aos familiares provenientes aí do coração de Abraão. E nós também entendermos esse contexto. Existe uma obra de misericórdia que é enterrar os mortos e consolar aqueles que estão chorando a partir dos seus. Isso é uma fonte de santificação também para nós, mas também uma forma de nós, na presença de Deus, consolarmos aqueles que precisam ser consolados. Sepultar cristãmente aqueles que fizeram a sua Páscoa, a sua passagem. Respeitar o corpo dos fiéis defuntos que foram o templo do Espírito Santo e que têm uma dignidade. Então, tudo isso faz parte dessa consciência de Abraão, mas também a partir da morte de Sara, a concretização daquela terra prometida se tornar terra do povo de Deus, da raça de Abraão. Então, a partir desse campo e dessa gruta, depois toda a terra de Canaã será propriedade do povo de Deus, porque os descendentes de Abraão vão comprando ali esses espaços, essas terras, para que se cumpra aquilo que Deus disse. Abraão, sai da tua terra, eu te darei uma terra que não conhece, mas ela será tua, você terá a garantia de que ela será tua. Então, nós vamos percebendo exatamente o cumprimento da palavra, mas também essa dimensão espiritual do luto, essa dimensão que faz parte do prantear, do chorar, o ente querido falecido, e esse respeito e esse amor por aqueles que fazem a sua Páscoa terem essa dignidade. Isso é muito importante para nós, dentro da nossa visão cristã. Se você for hoje em Israel, ali uma parte do Jardim das Oliveiras, onde está o Jardim das Oliveiras, existe um cemitério ali, mas também aos pés das muralhas de Jerusalém, inclusive ali é um dos lugares mais caros para sepultar as pessoas, porque nessa descida ali do Monte das Oliveiras e a subida, passando pelo vale ali e subindo, tem a porta de ouro que está fechada. E o que tem nessa porta de ouro? Qual é o entendimento judaico dessa porta de ouro? É ali que o Messias vai entrar. É ali que o Messias vai entrar para reinar, estabelecer o seu reino. Então, quando o Messias vier, e o Messias para nós, nós já sabemos quem, que vai vir na sua segunda vinda, Jesus, os mortos ressuscitarão. Então, enquanto ele vai passando, os mortos vão ressuscitando, aonde ele vai passando, e ele entra glorioso, poderoso, na Cidade Santa. Ali Jesus entrou, num jumentinho, montado no jumentinho, como nós vimos na celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Exatamente para mostrar essa fé na ressurreição. Nós não cultuamos a morte. Tem o dia de finados, dia 2 de novembro. Nós não estamos cultuando a morte. Na verdade, nós estamos rezando pelos mortos, porque nós cremos na ressurreição da carne e nós cremos na vida eterna. Esse é um dogma de fé. Crer na ressurreição da carne e na vida eterna. A palavra vai dizer que alguns ressuscitarão para a vida eterna feliz do céu e aqueles que escolheram a maldade ressuscitarão para o castigo eterno. Então, é uma escolha. Sara viveu uma vida honesta, digna, adorando o Deus verdadeiro, sendo fiel a seu esposo, vivendo em função daquilo que ela recebeu, mesmo como herança da parte de Deus, e foi sepultada. Quando Jesus morreu e desceu à mansão dos mortos, pregou para esses justos e os levou para o céu. E os levou, abriu as portas do céu para eles. No terceiro dia, ele ressuscita, para mostrar que nós também temos a vida eterna e precisamos escolher a eternidade. E o que nos faz escolher a eternidade feliz? A fidelidade a Deus. Como nós vamos vendo um Abraão fiel, uma Sara fiel. Nós precisamos caminhar nessa fidelidade a nosso Senhor. E isso nos dará a garantia de uma eternidade feliz na presença de Deus, da Trindade, dos anjos, dos santos que lá já estão. E no juízo final, quando Jesus voltar, nós receberemos um corpo glorioso para estar com Ele. E aí todos os justos, né? Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia, todos que permaneceram fiéis, justos, receberão esse corpo glorioso para estar diante de Deus na eternidade feliz do céu. Essa deve ser a nossa escolha. Qual é a mensagem que nós podemos escolher hoje? O Senhor cumpre todas as suas promessas. Ele é um Deus fiel. Na morte de Sara, com todo amor, Abraão compra um campo e uma gruta em Canaã para sepultá-la. Inicia-se o cumprimento de que aquela terra de Canaã pertenceria a Abraão e seus descendentes. Portanto, creiamos nas promessas de Deus e lutemos para sermos fiéis até o fim e assim entremos na nossa terra prometida que é o céu. Essa é a vontade de Deus para nós. Acredite nas promessas de Deus. Se Deus falou que só os justos habitarão o céu, aqueles que lutaram para aplicar a palavra, para viver a palavra, é dessa forma que nós vamos conquistar o nosso paraíso celestial, a eternidade, o céu. Acreditando na promessa, vivendo a promessa e vendo cumprir-se a promessa na nossa vida a partir da nossa fidelidade. Então, não brinquemos com essa realidade da nossa salvação. Lutemos para viver aquele que é o projeto de Deus para cada um de nós. Vamos rezar? Senhor, as suas orientações são muito precisas em relação à nossa terra prometida, onde nós habitaremos eternamente na sua presença, o céu. E essa orientação é que nós lutemos para sermos fiéis até o fim. Até as últimas consequências dessa fidelidade. Que o Senhor conceda essa graça minha aos meus irmãos. Que nós entendamos que as suas promessas se cumprirão. Se o Senhor diz que os infiéis, que aqueles que não se arrependem dos seus pecados, não se convertem, experimentarão a morte eterna, que é o inferno, nós temos que estar atentos a isso. Se o Senhor diz que os justos, aqueles que lutaram por serem fiéis, por aplicar a palavra, herdarão o céu, nós precisamos acreditar e lutar para isso. Por isso, com os meus irmãos, eu te peço a perseverança final. Que nós sejamos fiéis à aliança que o Senhor fez conosco. Nova e eterna aliança. E lutemos, movidos pela sua graça, pela sua presença, para sermos fiéis até o fim. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus, por nos despertar a partir daquilo que o Senhor cumpre na vida de Abraão e dos seus descendentes. Amém. O desejo de Deus é a nossa salvação. Isso nós não precisamos duvidar. Mas para que nós experimentemos a salvação, existem regras que precisam ser observadas. Especialmente, a fidelidade, a perseverança, a aplicação da palavra, a comunhão com Deus, o romper com o pecado, com o mundo, com toda e qualquer realidade das tentações do demônio, para vivermos na presença de Deus. E assim, no futuro, recebemos a herança que Ele prometeu para nós. assim como nós vimos aí, de uma forma materializada na vida de Abraão. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.